Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais Estamos estudando por concurso de professor da Bahia, tá bom? Então, o nosso próximo item dentro da resolução de questões É as questões nº 5, 6, 7 e 8 Dentro dos temas educacionais e pedagógicos, né? Da prova de 2018, ok? Então, bora lá! Questão nº 5 A aprovação do Plano Nacional de Educação, em 2014, inaugurou uma nova fase para as políticas educacionais brasileiras Além das diretrizes, que são sinalizadoras de busca de maior organicidade para a educação nacional do decênio 2014-2024 O PNE, para além de duração de 10 anos, que é o decênio, e suas diretrizes O que ele traz? Letra A Apresenta 20 metas e estratégias que englobam a educação básica e a educação superior A discussão sobre qualidade, avaliação, gestão democrática, financiamento educacional e valorização dos profissionais da educação B Contribui para a viabilização de um projeto, uma ponte para o futuro, a garantia da vinculação de recursos orçamentários para as áreas de educação e maior qualificação do ensino C Propõe um currículo mínimo, unificado a todos os cursos de licenciaturas, objetivando a melhoria desse nível de ensino e sua expansão, bem como garantindo o direito à aprendizagem em toda a educação básica D Pois bem pessoal, então a resposta letra A Por que? Por que? Porque é verdade, o PNE apresenta 20 metas e suas estratégias, ok? E ele engloba a educação básica e superior, nas próprias metas, a gente olha na 1, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, educação básica E lá na meta 12, educação superior, então está correto Discute sobre a qualidade, avaliação Então, quando a gente olha na questão da qualidade e avaliação, a gente tem a questão do aprendizado adequado na idade certa e a escolaridade média, 7 e 8 Então esses itens também dialogam com essa ideia Temos o gestão democrática e financiamento educacional e valorização dos profissionais da educação Então, financiamento, item 20, gestão democrática, item 19, item 18 e 17, valorização do professor e plano de carreira, ok? Então contempla sim pessoal, então dentro das 20 metas a gente pode observar tudo que está pedindo para além das diretrizes sinalizadoras do PNE Ok? Então a letra A está correta e sua fonte de correção seria as 20 metas aí do próprio PNE, tá bom? Pessoal, questão número 6 As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica de 2013 reafirmam em todo o território nacional ela compreende O que ela compreende as diretrizes nacionais gerais para a educação? A. Dois níveis e duas etapas educacionais Sendo eles a educação básica, o ensino superior, a educação da infância e o ensino médio Letra B 3 etapas educacionais, a saber, educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio C. 4 etapas educacionais sendo elas A educação da infância, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior Letra D 3 níveis educacionais identificados com a educação da criança pequena, a educação do pré-adolescente e a educação do adolescente jovem Letra E 2 níveis educacionais 2 etapas de educação e 2 modalidades de ensino A educação de jovens e adultos e a educação especial Ok? Então 5 segundos Pois bem, resposta certa Letra B Por que letra B? Da onde que a gente tira essa informação? Da onde que eles tiraram essa questão? Vamos lá Quando a gente olha lá no Na própria diretriz curriculares nacionais, na gerais da educação básica Lá de 2007 A gente tem aqui Esse texto Quando eles estão falando dos objetivos da educação lá Eles falam nesse sentido As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica Visam estabelecer bases comuns nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio Bem como para as modalidades com que podem se apresentar A partir das quais os sistemas federal, estadual, distrital e municipal Por suas competências próprias e complementares Formularão as suas orientações assegurando a integração curricular Das três etapas sequentes desse nível da escolarização Essencialmente para compor um todo orgânico Então quer dizer o que pessoal? Eles seguem o que a EDB fala também A educação básica é formada pela educação infantil O ensino fundamental E o ensino médio Ok? Então Três etapas educacionais Ok? Então está corretinho As etapas são essas Aqui não está falando de modalidade Não está falando de nada disso Falou das três etapas educacionais Então são a educação infantil Ensino fundamental E o ensino médio Ok? Então Bora lá para sete Conforme as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio A interdisciplinaridade Pressupõe a Então item A Substituição do estudo por disciplinas para o desenvolvimento de temas transversais Para atender as expectativas de um estudo dos alunos Ok? B Mudança de uma metodologia tradicional para uma forma autônoma de aprendizagem C Superação das disciplinas objetivando a não hierarquização de conteúdos Na elaboração dos planos de ensino D Reorganização do ensino Por meio de áreas do conhecimento Evitando a sobreposição de conteúdos no ensino E Transferências de métodos de uma disciplina para a outra Ultrapassa Ultrapassa Mas sua finalidade Inscreve-se no estudo disciplinar Ok? Então cinco segundos pessoal Qual é a resposta? Letra E Por que a letra E pessoal? Dentro das formas para organização curricular De uma semana da pedagogia Lá de 2019 Lá do estado do Paraná Eles trazem uma definição De um autor chamado Nilbo Ribeiro Nogueira Que é a mesma definição Que aparece na questão Possivelmente a fonte Tá bom? Então o que ele fala? A interdisciplinaridade Pressupõe a transferências de métodos De uma disciplina para a outra Ultrapassa Mas sua finalidade Inscreve-se no estudo disciplinar A interdisciplinaridade É portanto entendida aqui Como uma abordagem teórica metodológica Em que há ênfase e índice Sobre o trabalho de integração Das diferentes áreas do conhecimento Um real trabalho De cooperação e troca Aberto ao diálogo E ao planejamento Pessoal, aqui é interessante Que fala de multidisciplinaridade Transdisciplinaridade Transversalidade Então é interessante aqui Essas formas para organização curricular Que foi divulgada aqui Pela semana pedagógica de 2009 Lá do Paraná Tá bom? Lá do estado do Paraná Ok? Então vamos partir para a próxima E última O trabalho não é emprego Não é apenas uma forma histórica Do trabalho em sociedade Ele é a atividade fundamental Pela qual o ser humano se humaniza Se cria Se expande em conhecimento Então considera o trabalho Como princípio educativo Equivale a dizer que A O principal papel da escola É a preparação da criança Para o trabalho na vida adulta B A escola precisa atender As necessidades do mercado de trabalho E da vida produtiva do país C O ensino médio Precisa ter como objetivo central A formação técnica do aluno Letra D O ser humano é produtor de sua realidade E por isto Dela se apropria e pode transformá-la E letra E A educação formal Deve estar voltada Fundamentalmente A preparação Desculpa A preparação profissional Então cinco segundos pessoal Pois bem A resposta correta é Letra D Por que pessoal? Qual que é a base dessas informações? Então lá no Nas diretrizes curriculares Para o ensino médio A gente encontra Lá dentro do tópico Trabalho como princípio educativo É esse item Da mesma maneira que está na questão A concepção do trabalho como princípio educativo É a base para a organização E desenvolvimento curricular Em seus objetivos Conteúdos e métodos Considerar o trabalho como princípio educativo Equivale a dizer Que o ser humano é produtor de sua realidade E por isso Dela se apropria E pode transformá-la Equivale a dizer ainda Que é sujeito de sua história E de sua realidade Em síntese O trabalho é a primeira mediação Entre o homem E a realidade material e social Então exatamente O ser humano é o produtor de sua realidade E por isso Dela se apropria E pode transformá-la Ok? Texto exato Mesmo texto Então pessoal É isso Então aqui Sempre a gente vai estar Analisando as questões E depois Demonstrando a fonte De onde ela foi tirada Possivelmente Elaborada essa questão Tá bom? Então um abraço Até a próxima